Olá pessoal tudo bem? Nessa vídeo aula de hoje nós vamos fazer mais um modelo de flor tá? E neste modelo eu vou usar o barbante rosa mesclado, o barbante branco número 6 e agulha 3.5, ok? Vamos iniciar com o barbante rosa mesclado com a nossa correntinha inicial vamos fazer aqui quatro correntes, 3 e 4, vamos fechar aqui na primeira correntinha inicial aqui nós vamos fazer 1, 2 e 3 e vamos fazer aqui dentro um ponto baixo 1, 2 e 3 e vamos fazer aqui dentro um ponto baixo 1, 2 e 3 e vamos fazer um ponto baixo 1, 2, 3 e vamos fazer um ponto baixo 1, 2, 3 e vamos fazer um total de 6 argolinhas, tá? Já temos 1, 2, 3, 4 e 5, falta mais uma, então vamos puxar para trás 1, 2 e 3 e vamos fazer um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 argolinhas agora vamos fechar aqui dentro, tá? Podemos fechar aqui com um ponto baixo baixíssimo, vai ficar tão grande, vamos fechar aqui dentro com um ponto baixíssimo agora aqui nós vamos subir, 1, 2, 3 e 4, duas laçadas na agulha e vamos fazer ponto alto duplo deixa a última laçada, duas laçadas na agulha, vamos fazer mais um ponto alto duplo o total de 3 pontos altos duplo, tá? com essas 4 correntinhas são 5 agora vamos puxar tudo de uma vez vamos fazer 1, 2, 3 e 4 e vamos fechar aqui dentro com um ponto baixo vamos passar para o próximo e vamos subir 1, 2, 3, 4 veja como ficou a agulha vamos fazer novamente 3 pontos altos duplo deixando a última laçada na agulha ó ó ó, tá? agora puxa tudo 1, 2, 3 e 4 volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo e assim nós vamos fazer ó, vai ficando assim assim nós vamos fazer por toda em cada pétala, em cada argolinha uma pétala igual, ok? finalizei então as 6 pétalas agora nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo vou puxar pra trás aqui ó, um ponto atrás essa laçadinha pra trás, tá? ó puxou pra trás agora aqui nós vamos fazer peraí não ficou bom tá vendo? a gente vai prender aqui com um ponto baixíssimo puxa a laçadinha e aqui no mesmo lugar nós vamos puxar essa laçada aqui pra trás tá bom? agora nós vamos fazer 1, 2, 3 e 4 vamos prender aqui, ó com um ponto baixo fazer mais um ponto baixo 1, 2, 3, 4 vamos prender aqui com um ponto baixo e faz mais um ponto baixo 1, 2, 3, 4 prende aqui, ó com um ponto baixo faz mais um ponto baixo 1, 2, 3, 4 prende aqui com um ponto baixo do outro lado com um ponto baixo 1, 2, 3, 4 prende com um ponto baixo mais um ponto baixo 1, 2, 3, 4 mesmo coisa aqui já tem um ponto aqui nós já prendemos aqui então prender com um ponto baixo vamos fazer mais um ponto baixo vai ficar igual tá? ai, desculpa gente agora vamos passar aqui pra dentro da laçadinha com um ponto baixo e vamos trabalhar de novo essas pétalas aqui, ó 1, 2, 3, 4 correntes 2 laçadas na agulha 1 ponto alto duplo deixa eu só puxar a linha 2 pontos altos 3 pontos altos no total 4 pontos altos agora puxa tudo de novo 1, 2, 3, 4 faz aqui dentro 1 ponto baixo sobe novamente 4 correntes e vamos fazer novamente outra pétala no mesmo dentro dessa mesma agulhinha tá? ó 1, 2, 3, 4 prende aqui dentro com um ponto baixo e assim nós vamos trabalhar duas pétalas em cada agulhinha que nós fizemos veja essa agulhinha aqui tá vendo? nós vamos trabalhar as duas pétalas em cada agulhinha ok? finalizei todas as pétalas agora nós vamos vou fechar aqui com um ponto baixíssimo fazer uma correntinha cortar o barbante e trabalhar com o barbante branco com o barbante branco nós vamos prender aqui no meio das pétalas ó no meio de cada pétala tá? aqui ó vamos prender no meio de uma das pétalas tá? vou fazer aqui um ponto baixo baixo pra prender o barbante ok? vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer aqui três correntes uma duas três vou a próxima pétala ó vou fazer um ponto baixo faço mais um ponto baixo três correntes na próxima pétala ó tá? um ponto baixo mais um ponto baixo próxima pétala três correntes tá? cada pétala ó ponto baixo e um ponto baixo três correntes próxima pétala aqui tem lugar que eu esqueci é sempre dois pontos baixos tem lugar que eu esqueci de fazer os dois pontos baixos mesmo assim vai ter que fazer aqui e assim nós vamos fazer por toda a volta da pétala tá? todas essas laçadinhas toda a volta da flor finalizando as argolinhas aqui ó vou prender aqui com um ponto baixo vou passar pro próximo com um ponto baixo aqui eu vou subir uma duas três quatro cinco vou fazer três laçadas na agulha e vou fazer até um ponto triplo puxa duas puxa duas puxa mais duas mais um ponto alto triplo vai puxando de duas tá? o total de quatro pontos altos triplo ó aqui no final tá puxando o fio três três duas duas e mais duas ó são quatro pontos altos triplo e mais as correntinhas puxa uma duas três quatro cinco vamos prender aqui com um ponto baixo passa pro próximo de novo uma duas três quatro cinco três laçadas na agulha e vamos fazer de novo ó puxa de duas em duas laçadas vamos fazer de novo essa pétala tá e desse jeito vamos trabalhar por todas cada argolinha uma pétala dessa ok finalizei então a pétala ó tá vendo aqui vamos fazer mais um ponto baixo baixo se você quiser você pode cortar o barbante tá e já ficou pronta uma flor mas aí agora nós vamos finalizar ela de outro modo ok então vamos lá passa aqui pra dentro com o ponto baixo dois pontos baixos três pontos baixos meio ponto alto um ponto alto dois pontos altos três pontos altos passa aqui pra dentro um ponto alto dois pontos altos vou fazer aqui três correntes e faço picô vou fazer novamente um ponto alto aqui aqui ó do outro lado aqui ó tá vendo dois pontos altos nós fizemos aqui dentro dois pontos altos agora vamos fazer aqui três pontos altos né finalizamos três pontos altos aqui meio ponto alto e três pontos baixos passa pra próxima com mais três pontos baixos meio ponto alto três pontos altos um dois e três aqui dentro mais dois pontos altos três correntes e faz o picô aqui do outro lado mais dois pontos altos e aqui três pontos altos meio ponto alto e três pontos baixos passa pra próxima pedra com um ponto baixo e assim nós vamos fazendo ó vai ficando assim tá veja como vai ficar vai ficar assim as pétalas ó ok então vamos fazer em cada pétala esse mesmo modelo finalizando então a nossa pétala vamos prender aqui ó com um ponto também até esse ponto baixo no próximo fazer um ponto baixíssimo faz uma correntinha vamos cortar o barbante finalizada a nossa flor então veja como que ficou linda tá ela ficou no total de uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze pétalas tá mas você pode fazer se você quiser com menos pétalas com oito 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 fica até mais bonita porque ela vai ficar mais aberta dá pra ver melhor o modelo ok então espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar um joinha abaixo do vídeo quem não se inscreveu no canal e quer receber todo o conteúdo se inscreva tá e assim você vai receber todos os vídeos que eu postar ok fiquem todos com deus até o próximo vídeo